Oi back boys, com mais uma peça live e eu juro pra vocês que essa equipe é nova, tô até com o post aberto aqui, olha a data que foi postada Essa equipe é nova, foi o estágio 16, e ela é o L clássico de Poundia, Red Tusk, King Gavit e Dragonite Enfim, eu não tenho muitas coisas diferentes pra postar, Pokémon Home não veio, mas relaxem que eu estarei variando um pouco o conteúdo Eu vou fazer vídeos sem a gente arrepender de vocês, eu vou usar umas equipes mais memes que vocês vieram no Discord Eu vou fazer um suíço de trelist, porque, tipo, tá complicado, tá ligado? Não tem nenhuma novidade E, yeah, a culpa não é minha, é um pouco minha também, eu poderia ser um pouco mais criativo, mas, é, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa eu botar o agradecimento do centro Bom, vamos começar com minha Oscarada Eu acho que é um bom lead, já que eu posso jogar em cima de qualquer coisa que ele for começar Eu vou dar U-Turn em turn 1, porque ele pode dar Terasto, ele pode trocar e Flower Trick não nocauteia Porque minha Oscarada é bad Ah, e aqui eu vou proceder com... eu diria que é ok eu proceder com o maior de todos os Tusk, certo? Ah, eu não quero enfraquecer meu Great Tusk muito, entretanto Porque, se for Terasto Fire e King Gambit, eu não venho a ser e considero isso Entretanto, a minha única sweet-in é Great Tusk Não sei como a hard Dragonite de Terablash Mas, eu realmente não gostaria de dar Terasto tão cedo Mas... eu dou Terasto logo Terablash, Dragonite... eu vou dar Terasto logo Porque eu quero o Great Tusk saudável E ele dá o CC também E talvez não scout isso Mas eu duvido muito que ele não vai scoutar Mas de qualquer maneira eu vou clicar Terablash e Terasto E, enfim... qualquer coisa que entrar vai levar um bom dano com o Great Tusk, exceto o King Gambit Eu acho que o King Gambit vai tankar bem, mas o Goldegol vai levar... Eu diria que o Goldegol leva o 2k aqui, Dragonite insano de forte Se ele conhecer esse aqui, ele vai trocar Eu posso, obviamente, jogar em cima dele pra ele de Cateraston E trocar, mas... no fim do dia é 50-50, tá ligado? Esse cara tá com elo alto, entretanto Ele devia ter jogado em cima disso Esse aqui tá com elo alto, não tinha visto elo dele Eu tô decentemente alto na ladder Eu não tinha percebido isso Porque eu tô enfrentando muita gente com elo altíssimo Vou dar Terablash de novo Eu não dei crítico, eu sou bad E eu dou Renation E aqui eu vou dar Terablash de novo Se ele me der um Tignalota de boa Que aí eu não vou ter que jogar contra Hazards E se ele entrar com o King Gambit, it's fine Que é mais ano na equipe dele Isso aí foi de fato uma boa trade pra mim, eu diria Enfim... ok, Dragonite Obrigado por ter dado crítico só agora, meu filho Muito obrigado Muito obrigado Thank you very much Ah, eu vou entrar com o Zolkin como pivot Porque eu não quero arriscar King Gambit E tem uma chance de ele praticar isso E entrar com o Great Tusk as well Ele deu Shadow Ball, ok Nosso herói tá jogando muito bem essa partida Segura, hein Eu quero tanto praticar uma Double Porque é óbvio que eu vou entrar com o King Gambit Mas... é muito arriscado ele entrar com o Dragonite Com... com o Great Tusk, perdão É muito arriscado ele entrar com o Great Tusk Porque eu posso ficar e bater com o Psych É... ele tá jogando o Safe Ele deu Shadow Ball Esse foi fazer Double, entretanto O Great Tusk vai entrar Eu fiz essa Double porque esse cara tá jogando bem Então eu imaginei que ele fosse fazer esse play E eu mandei a Terra Blast porque eu não acho que eu preciso praticar o King Gambit Principalmente que eu tenho Rock Helmet, o maior de todos os Tusks Ele deu o Low Kick Provavelmente praticou o meu próprio King Gambit E aqui eu procedo a fazer o Double de novo Ele ficou na minha cara? Não, ok, eu trouxe o Dragonite Ok Eu meio que quero dar isso no Speed só pra quebrar a Multa Scale Só que o Dragonite é tão bom que eu não queria perder ele Mas eu acho que eu preciso me livrar dessa Multa Scale o mais rápido possível Sendo bem sincero É, eu preciso me livrar dessa Multa Scale Enfim, eu tirei 24 Eu dei o seu meu Speed também Ele não é Bender, isso é uma boa informação Aqui é o Speed TIE Eu acho que vai entrar com o King Gambit nesse turno Porque Enorme não caltei com o Fire Punch Eu não sei aquele Deterastor, eu diria E aqui eu só dou... Eu não quero o Dragonite ter esse turno de graça Mas eu não quero isso que você tá vendo na minha cara Então eu só vou bater com Iron Head Ok, eu dou o Earthquake Eu tô de boa E aqui ou ele vai dar a Rush ou ele vai dar a Earthquake de novo Então eu dou o Catal Cleave Eu poderia que ele tá com o Catal aqui Mas é muito cringe Vou fazer senão Ao encol dele agora eu diria que é só o Iron Moff Se ele me der esse Dragonite Porque eu espero que ele me dê Porque eu tô trocando meu King Gambit Eu só vou te ver esse Dragonite E não sei mais o ameaço ao late game E ele me deu de fato O problema é que eu não tenho como Nocautizar esse Dragonite Pra não ter pensado Porque... É, eu não tenho como Nocautizar esse Dragonite Isso é bad Porque ele pode ser Tera Fire E se eu entrar com o Cinderice ou Lascado E se eu entrar com o próprio Dragonite É Speed Tie Aliás, é Speed Tie de fato Se ele é DD Eu acho que não é Speed Tie Porém se eu entrar com o Dragonite Ele vai entrar com o Golden Goal Ah, isso é bad 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 Ah, ok É Teraça ou Tecnolach Eu vou ter que saber se ele é Teraça ou não Esse é tão imbecil Se eu dar trick nisso é ok Eu perco se eu dar trick nisso Ai, você é tão imbecil, cara Eu não tenho... Eu não tenho outs, tá ligado? Se eu errar o Teraça, eu perco E se eu perder Speed Tie, eu perco Eu vou entrar com o Dragonite Daí, se eu perder Speed Tie Se eu perder Speed Tie Eu vou entrar com o Golden Goal Pelo menos o Dragonite está aí de campo Ah, enfim Ah, ele vai ser Tera... Nossa, eu quero tanto que ele seja Tera Ghost por no reason Pra eu perder pra Teraça de qualquer maneira Enfim, eu não devia ter sacado o King Gambit Porque eu entrei nesse Core Flip aqui, Jota Entretanto, eu entrei de Core Flip de Jota De qualquer maneira, tá ligado? Porque eu não sei qual que eu terá ser o Dragonite ainda Por isso que eu falo Se puder ver a equipe do oponente Teraça ainda é ridículo Mas fica menos ridículo Viu? Porque eu não queria entrar com o Dragonite Por causa disso Mas eu não tinha Counter Place, tá ligado? Eu literalmente não tinha Counter Place Ahn... É, eu perdi essa partida Eu vou sacar o Zou King Eu acho que vai dar make it run, entretanto É Ok, isso aqui é claramente Espectacular Golden Goal Eu até considero isso, então Que eu posso chutar alguma coisa Eu acho que vai fazer Double, entretanto Não? Na verdade, se eu entrei com o Cinderace Eu dou E-Turn E o Turn é mais óptico Aí eu dou Mikit Rain E aqui... Porque se eu dar Pyro Ball Eu posso dar Luís Entretanto, praticando o Great Tusk Mas... E o Turn pro Dragonite Eu diria que é melhor Ele entrou pro Dragonite Eu dei um crítico que é bom Porque ele tá na Rage Da minha Oscarada agora E eu diria que ele tá na Rage Até do Flower Trick, não? Tá, só que eu sou Scarf Minha Oscarada Então eu duvido muito Que isso aqui o Knockout tenha Esse cara tá jogando bem Eu gostei disso Mas... O que me tilta É o fato de Terasa, tá ligado? Mas pelo menos Se eu perder pra esse cara Eu não vou estar perdendo pra um Zerroela Que ele tá jogando bem Ahn... Mesmo que Terasa Eu dê a vitória pra ele Pelo menos é um bom player Que eu tô divertendo Ahn... Knockoff... 20... Não, eu quero Flower Trick Flower Trick Sem Multi Scale 12 a 14 Isso seria fofo em si vão... Eu vou dar um Knockoff Vou dar um Knockoff E o problema é que ele pode entrar com o Goldego Jogou com o King Ebbet E depois fazer Double E... Vai Corinthians Eu acho que eu vou perder pra Iron Moth No fim do dia Eu não posso perder meu Dragon Knight Agora parou pra pensar Se eu perder meu Dragon Knight Eu perco com o Iron Moth 100% Se for Terra Ghost Iron Moth Eu perco de qualquer maneira Mas aí é Squish Eu deixo no Speed Eu tô A-OK com essa troca Eu queria se o Dragon Knight gone E aqui vai entrar... Iron Moth Eu achei que ele ia entrar com o Great Tusk Eu fico dando Knockoff de novo então? Porque eu sou Scarf Eu tiro o seu possível Specs Eu tenho que tomar muito cuidado com o Great Tusk Que pode ser Terra Fogo Mas meu Great Tusk tá saudável Aliás, com o King Ebbet Eu diria que eu só prossegue com o Knockoff Eu não queria perder você Mas Iron Moth é uma grande ameaça Ah, por isso ele entrou Ele quer Scarf Mas não esperou que eu era Scarf também O Fools Ah, se eu deresse nocautei com o Paraball Eu acho que o nocautei com o Paraball Porque isso aqui tem péssima defesa ou não? 30 segundos eu vou calcular Porque eu não quero entrar com isso aqui 50-50 com o Golden Go Eu só vou entrar com o Deresse E torcer pra Paraball nocautear Infelizmente Ah... Eu não sou Aliás, nevermind Eu ia falar burrice aqui Enfim, o Great Tusk entrou Eu só vou dar o Low Isp Que eu acho que eu não preciso do meu Sinderace pra mais nada E só quem mais Isso aqui vai ser muito bom pra economia Ele é Red Spin pra tentar vencer com o Great Tusk Mas infelizmente pra ele eu tenho o Low Isp E aqui eu posso tranquilamente entrar com... Entrar hard Slowking eu acho que é Missplay Eu acho que eu deixo o Sinderace morrer, certo? Ok, nevermind Ele é mais hard play ainda Mas eu acho que o Slowking tanka umas hits aqui, não? Não Eu vou ter que sacar o Sinderace Porque eu não quero o Great Tusk Que for aquecido Ah, eu tenho que sacar o Sinderace Ok, esse é isso e foi Eu entro com o Slowking Eu diria que o melhor play é o bater primeiro com... Isso lá é Koff Aliás, ele vai trocar pro... Goldango, não? Ele vai trocar pro Goldango Ele não knock off, atentamente É, perdi outro 50-50 Skrillish Perdi outro 50-50 É, agora eu perdi a partida 100% Porque eu perdi esses 50-50 Isso aqui custou Isso aqui custou a lote É, perdão Porque ele tá tirando muito dano mesmo Queimado Holy cow Isso, no Insignia não knock off É, eu acho que eu perdi essa partida Porque eu perdi 50-50 Tá certo que eu não preciso disso aqui pra nada Fica no saco isso aqui pra ir pra que o seu Great Tusk Aliás, eu perco a Goldango, não? É, eu preciso do Slowking Eu não posso perder o Slowking Senão eu perco a Goldango Essa partida, o final dela vai ser 50-50 Ah, eu não vou explicar pra vocês nesse exato momento que eu tô aqui pensando Mas essa partida vai ser 50-50 Porque vai ter um momento que vai ser Goldango X Aliás, não Eu perco a Goldango de qualquer maneira Eu acho que não tem Koi Flip Eu acho que o Goldango sempre vence É, Goldango spama... Como se chama? Goldango spama Shadow Ball contra mim Ou perco Ahn... Eu dou mais um sac-off Eu tô fazendo esse play pro Futurist Site ir no Golden Goal Mas eu perdi esse partido de qualquer maneira Eu não podia ter perdido o King Game Eu tinha nem a minha ascarada Foi uma boa partida, entretanto Mas, tipo, eu não tinha outs pra esse... Eu não tinha outs pra esse carinha Pra esse Golden Goal Ele trocou, que é o Optimum Play Que ele só dá o Make Trank, que é mais forte e vence a partida Ele deve ter Terasso Flying, mas Terasso não importou Ok, eu gostei dessa partida Essa partida foi boa Que eu não perdi pra Terasso BS E esse cara jogou bem Só que o problema é que eu perdi muito cedo o King Gambit Mas, ao mesmo tempo Eu precisei me livrar do Dragon Knight Porque se eu me livrasse do Dragon Knight Eu perdi pro Dragon Knight Então esse é o problema Ou perdi pra Golden Goal ou perdi pra Dragon Knight Eu não tinha counterplay, tá ligado? Eu diria que contra a Iron Moth Eu podia ter trocado E salvado meu ascarado pro Golden Goal Só que eu fiquei com medo de ser o 7 Agility Porque se fosse o 7 Agility Eu trocasse Eu perdi pra Iron Moth também Então, tipo Eu não sei se isso foi problema da equipe Ou problema do meta, tá ligado? Porque eu não tinha play segura Eu tinha que basicamente adivinhar o 7 Porque, como eu falei Eu saquei minha ascarada Porque se a Iron Moth fosse a Agility 7 Eu perdi Eu saquei o King Gambit Porque se o Dragon Knight ficasse vivo Eu perdia E no fim do dia eu perdi pra Golden Goal Sendo que eu tinha que sacar esses dois pokémons Ou essa equipe não tá boa Ou esse meta é meio meio Ou aquele do meu oponente Que era muito bem buildado Então, é Eu realmente não sei Qual que foi a situação econômica Que foi se controlando a situação, tá ligado? Mas foi uma boa partida Enfim Eu falei nada Mas eu falei tudo Eu consigo o Dragon Knight E o H.T. era a turno 1 Porque vai a Corinthians Aliás, o Corinthians não tá aí desse ano Mas Você vai me dar Nuzo se eu fizer isso, não vai? Eu, tipo Dane-se Eu, tipo Dane-se I don't care Me dê Nuzo 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 me, papai Não, deu Trikiru What the hell de Trikiru não tem essa, meu filho? Você não vai ter Nuzo nisso, né? Aliás, eu não vou te nocautear Aliás, eu não quero que você me beije Aliás, eu posso só entrar com o hered do Gambit, não? Eu deixo ele me beijar Eu não quero que ele me beije Eu vou entrar com o Zou King Eu não quero que ele me beije Mas ele me beija, velho Ele não me beijou Eu vou dar Feature Sight Depois tiro Reception E... 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 Aliás, eu não sei por que eu tô falando, vai, Curit Porque o Curitio não tá indo, velho Curitio não tá indo, cara Para com isso Tá muito cringe Curitio não tá indo mais Eu vou predicar que ele vai predicar o grande transfer da Psychic E eu sou mais rápido que ele não é Então, foi o melhor pra ir pra você, né? Tu é Bender? No way você não é Bender Isso aqui tirou muito dano E ele... E Feature Sight tá ativado Se esse cara lembrar que Feature Sight tá ativado Ele vai entrar com o LV de Gambit Ou ele vai entrar com o Herterine por motivos que eu não sei explicar Knock Off não é nocautear, certo? Porque eu quero pegar o Perp na troca E eu quero jogar em segundo da Legendary Terasto Flying, Herterine Se o Knock Off não nocautear Ou se ele dá... Ah, é... Got him! Got him! Sertei o Corp Flip No more skill issue Got him! Ai, que metagame escroto, cara Ah... Specs, perp, garante um QO aqui Porque eu não tenho switch pra Hurricane Dragon Knight tá com muita scale Mas se eu for entrar com Dragon Knight eu vou levar Confusion Entretanto, eu acho que eu posso entrar com o Suu King com Pivot Que eu não creio que Hurricane deu no hit QO Certo? É, eu entro com ele Eu calculo pra ver se esse dano é de Specs Eu sou o Maxwell Defesa E se for de Specs eu entro com RA De todos os Gambitos Por que eu tô carregando o Rick e o David Petticoat? Eu sou o Jot Alô? 40... 40, 48 Eu levei... 47 O cara conseguiu o Max Roll ainda Meu amigo, tu é muito bom, cara Quando eu crescer eu quero seguir nem você, cara Ele é Specs, de fato E ele deu Confusion Eu falei que ia levar Confusion E sabe por que eu levei Confusion? Cês sabe por quê? Squishers Se eu fosse ele eu ficaria e batia de novo Porque eu vou me bater na Confusão mesmo Eu sou Thresh Eu trocou pela aula as mãos E ele é Benderone Então meu play não é entrar com o Great Tusk Porque o Great Tusk Eu vou precisar dele pro King Gambit Tá certo que o King Gambit não tem mais Serasa Technology, né? Então eu posso usar o Suderace e o Raul Luiz Contra ele É, ele não tem mais Serasa Technology Entretanto, eu acho que é muito óbvio que ele vai dar só Close Combat, não? Se ele dá uma de charge, ele perde o Iron Hand Então eu vou Dragon Knight É, isso é doce sim E aqui terá Blast muito off Então eu vou bater com o Earthquake Ali entra com o Periper pro New Reason, né? Eu diria que dar terá Blast é safe Porque eu tenho Switch pra King Gambit, tá ligado? Não tem por que eu dar Earthquake Sendo que eu tenho Switch safe pra King Gambit E não tenho pra Periper Então é melhor eu errar a Predict Mas jogar safe do que tentar fazer uma Predict E acabar errando de qualquer maneira E ele acaba ficando na posição O que? Meu Deus Eu não te localteio, mas eu sei que você é Specs, não é Scarf Meu Deus Eu só entro com a Lagatita, né? Lagatita e do U-Turn U-Turn é apenas duas vezes resistido e eu tenho Protein No way você tanca isso Porque eu não quero me localizar em Flower Trick e o rei de todos os Gambit Você entrar em campo, tá ligado? Ou dele trocar aqui por New Reason também, né? Não é não Ainda bem que esse cara deu Terasto com o Raterine cedo Porque, tipo, a partida tá super fácil pra mim agora Porque eu não preciso ficar com medo de Terasto, tá ligado? Por isso que dar Terasto logo de cara não é sempre inteligente Porque você dá vantagem ao oponente Eu tenho duas plays aqui Três, na verdade Pode entrar com o Ciderace pra ganhar vantagem ofensiva no U-Turn O King-Gabbit pra ganhar Leftovers Recovery Ou o Slowking pra ganhar Regenerator Recovery Entretanto, se eu entrar com o Slowking eu dou Free Switch pro Toad's Crew E também pro King-Gabbit Mas o King-Gabbit eu tô de boa Se eu entrar com o King-Gabbit eu só dou Free Switch pro Toad's Crew O que não é tão preocupante assim, certo? Porque ele não vai não conseguindo o Couch o King-Gabbit de qualquer maneira E meu Slowking é inútil Fora o fato que eu consigo a Regenerator Recovery contra o próprio Slowbro dele Então eu diria que o óptimo player é King-Gabbit E aqui eu dei uma aula de como escolher o Pokémon no saque Depois dessa você tem que dar like, né? Calma, ó Isso aqui foi... Eu vou aprender isso de um outro canal aqui na internet Eu talvez aprenda E em português também, mas na gringa também Não, eu queria ser o Hoggate Eu fardo me nocauteia, mas ele pode me dar crítico Mas aí é isso que eu acho Mas acho que eu não tenho porquê eu não trocar pra minha Oscarada Eu não lembrar que esse Pokémon aprendia a Trick Room Eu peço perdão pra minha estupidez Só que eu vou dar Trick Room no King-Gabbit Ou no próprio Toad's Crew Aí ele troca pro Slowbro e dá a cara de uma Oscarada Eu vou falar Nani Eu realmente não lembrar que isso aqui aprendia a Toad's Crew Que o Trick Room aprendia a Toad's Crew Enfim, ele me droppou com o Earth Power Porque esse aqui é o melhor play de a frente da minha vida Eu dei pra ele Scarf E eu não tô mais recente em Earth Power Mas eu acho que ele vai trocar no E, então eu vou dar E-Turn O que? Ah tá, que ele tá com o Scarf Ah tá, que faz sentido Hummm Só ele que eu sou o King Recupero meu HP Regenerator Aliás, não Ah, ele trocou É verdade Que eu odeio, enfim Ah, ups Eu esqueci da da Tecnology Enfim, Trick Room não tem mais dois turnos Eu diria que o Great Desk vai entrar Great Desk não O King-Gabbit vai entrar Então eu troco pro... Eu troco... Ok Você é... Trick... Você é Calma e Desouro? Ele é Iron Difference Body Press Isso é bad, certo? Nem tanto que eu tenho Flower Trick nisso Mas ainda é bad Ainda é bad Assumindo que ele me nocauteu no Hit-Keyoko Body Press Que eu não sei se é nocauteu Não nocauteu Ok, isso aqui não é bad, então Ele tem que trocar Mas caso ele não troque por motivos que eu não sei explicar Eu vou bater com o Fire Trick de novo Ok, ele não trocou O cara esqueceu que o Fire Trick é garantido o crítico Se ele trocar, seria como eu perder pra isso Mas o cara desligou o cérebro E eu aprecio isso É, muito obrigado por ter feito um play de ótimo No final da partida Sendo que esses lobos poderiam literalmente comer minha alma E eu não tinha counterplay pra esses lobos Sendo bem sincero Ah... Porque a minha equipe inteira não toca ele Eu literalmente ia perder pra esse cara Que eu clicou o botão Porque ele tinha um set que basicamente destruiu minha equipe Eu só venceria esses lobos Se eu tivesse Terasso Ghost na minha ascarada Mas eu usei Terasso Dragonite Então tipo... Tá, só que é daquele jeito Se ele trocasse... Ah... Ele... Ele não iria conseguir setupar Ah... A Run Defense novamente A não ser que eu desse momento pra ele Com o Soul King dormido Eu considerasse Dois pokémons que eu acho que eu nunca iria precisar colocar em campo Já que Eu só iria precisar entrar com o King Gabbit E provavelmente com a minha ascarada Contra o Totes Crew Então eu acho que... Tipo... Depende da maneira que ele jogaria Tá ligado? Se ele fosse inteligente E vencesse alguns Kai Flips Isso aqui me venceria no fim do dia Mas... Enfim Isso aqui foi um bom vídeo Infelizmente poucas pessoas vão assistir Porque... Al clássico Eu acho que todo mundo tá enjoado de Dragonite e companhia Mas foi um bom vídeo As duas partidas foram boas Ah... Eu só me pergunto se tinha alguma maneira de eu vencer a primeira partida Tipo... Talvez se eu arriscasse mais, tá ligado? Se eu, tipo... Ah, o Dragonite não é tal set Então... Yeah, só vou clicar o botão e vai Corinthians Mas... É difícil, tá ligado? Porque no fim do dia Eu podia ter jogado em cima do GodeGoy E perder Dragonite Então... Eu... Talvez poderia ir pra um pro outro Então eu realmente não sei qual que é o problema Dessa equipe Qual que foi o problema daquela partida Se foi a minha equipe Que não tá muito sólida Se foi a equipe do oponente Que tá muito boa Ou se é o metagame Que tá, tipo... Botões Eu realmente não sei Enfim Ah... Tem alguma informação aqui? Ah, tem um late my team aqui dessa equipe Essa aqui pegou top 1 Ah, talvez o cara conheça essa equipe também, né? Porque essa equipe é... É conhecida Não tinha visto que era essa equipe conhecida Ela pegou top 1 quanto? Ah, essa equipe não é tão recente tão, né? Maio 11 Ah, mas ainda é recente Enfim Aqui tá a equipe pra vocês copiarem Tá certo que o link não tá mostrando, né? Mas é só pesquisar aí na small launch Olha isso bem de Terrafly Dragonite Enfim Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E até a próxima Tchau Tchau Tchau